A Polícia Federal faz operação contra a venda de ouro clandestino da Amazônia para o exterior. A PF bloqueou R$ 2 bilhões dos investigados que emitiam notas fiscais falsas. O esquema facilitaria o envio do ouro para quatro países, Itália, Suíça, China e Emirados Árabes. Segundo a investigação, entre 2020 e 2022, a fraude na emissão de notas fiscais chegou a R$ 4 bilhões. O equivalente a 13 toneladas de ouro. O bloqueio dos bens dos investigados ocorre em ação conjunta da Polícia Federal com o Ministério Público e a Receita Federal. A operação da PF aconteceu no Distrito Federal e em sete estados. Pará, Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas, São Paulo, Mato Grosso e Roraima.